Olá, amigas, amigos, inscritas e inscritos do meu canal, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem, em nome de Jesus, a paz do Senhor para todos. Gente, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês a fazerem esta linda flor, é a flor caracol. Eu sei que tem vários vídeos ensinando como se faz essa flor, mas como na encomenda que eu tenho, o jogo de banheiro, eu vou estar usando esse modelo de flor, eu achei legal já vir trazendo para vocês a vídeo aula dele. Então, vamos lá, para fazer essa flor, a gente vai precisar de uma agulha 3,5, vamos precisar do barbante mescladinho, está vendo? Esse aqui, o marrom, vamos precisar também de uma tesoura e de uma pérola. Bom, a pérola fica a critério de vocês pelo tamanho, né? Tem assim, tem essa menorzinha que eu esqueci a numeração, 8 milímetros, eu não lembro o tamanho. Eu gosto de usar essa maiorzinha e tem um outro que é ainda menor que essa aqui, mas eu prefiro essa maiorzinha, eu uso de três tamanhos, depende do que eu vou fazer. Então, e vamos usar essa agulha aqui, que eu esqueci o nome dessa agulha. Então, gente, vamos começar a nossa aula? Bom, gente, a gente vai iniciar essa flor fazendo o círculo mágico. Então, vamos lá, deixar um espacinho aqui de uma linha, mais compridinha, para poder depois colocar a pérola ficar mais fácil. Então, vamos lá, o iniciozinho desse círculo mágico, ele é meio chatinho. Calma aí, e pronto. Pronto, eu prendi aqui, gente. Agora, eu vou subir com duas correntinhas, uma, duas, e vou colocar aqui dentro 15 pontos altos, que somado com essas duas correntinhas que eu subi vão dar 16 pontos altos. Então, vamos lá. 1, bom, 1, 2, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, eu vou terminar o círculo mágico aqui, gente, terminar de colocar os pontos altos e já volto com vocês. Então, gente, o que eu fiz? Eu apertei aqui, eu puxei, né? Esse fiozinho aqui de trás, apertei aqui para poder fechar a flor. Depois que eu terminar de fazer a flor, daí eu fecho, eu aperto mais para poder colocar a pérola. Então, deixa eu prender aqui. Calma aí. Pronto. Aí, eu vou vir aqui no terceiro, na terceira correntinha e vou prender com um ponto, opa, vou prender com um ponto baixo, baixíssimo, perdão. Vou subir três correntinhas, uma, três não, cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. Procurem fazer as correntinhas mais frouxinhas, sabe? Mais soltinhas, para poder depois os pontos altos caberem aqui com tranquilidade. Então, eu vou entrar aqui no segundo, no segundo ponto de base aqui, tá vendo, gente? Vou entrar aqui e vou prender com um ponto baixo. Vou subir duas correntinhas, uma, duas. Vou virar meu trabalho. Vou laçar e colocar aqui dentro, onze pontos altos. Então, vamos lá. Opa, enroscou. Isso. Um, Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, sete, oito. Aí, vocês, se não couberem aqui, vocês podem dar uma puxadinha, tá, gente? É, oito, nove, dez, onze. Então, coloquei onze pontos altos, aqui dentro, que contando com as três correntinhas que eu comecei, serão doze no total. Vou virar meu trabalho novamente. Aí, eu vou dobrar aqui, gente, olha bem. Eu vou dobrar essa pétala aqui, que eu comecei. Aqui nesse meinho, bem nesse meinho aqui, eu vou enfiar a minha agulha. Então, para ficar mais fácil, eu dobro a pétala e enfio aqui. Um, um momentinho que enroscou, gente. Pronto. E vou, olha, eu prendi, tá vendo, gente? Vou laçar e puxar aqui e prender com um ponto baixo. Vou fazer de novo para vocês verem. Então, eu virei meu trabalho aqui para frente. Vou entrar nesse meio aqui, tá vendo? Nesse meinho, pegando aqui, olha, o ponto baixo que eu fiz aqui, olha, o ponto baixo não, o ponto de base. Vou laçar, vou laçar, puxar e prender com um ponto baixo. Abaixou. Pronto. Agora, eu vou subir mais cinco correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco. Deixa eu soltar um pouco mais de linha aqui. Ajeito essa pétala aqui, dou uma dobradinha nela. E venho aqui, olha, pulo esse ponto aqui de base e venho no próximo. Pulo um, venho no próximo. E prendo com um ponto baixo. Vou subir mais duas correntinhas. Uma, duas. Viro o meu trabalho, laço e coloco mais onze pontos altos aqui dentro. Vamos lá? Um. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Viro novamente meu trabalho e aquele mesmo esquema. Vou entrar no meio. No meio da pétala. Aqui, gente, ó. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu ver se dá bom certo. Nesse meinho aqui, ó. Pra ficar mais fácil, a gente dobra a pétala. Aqui. Entrei aqui no meinho. Deixa eu só ajustar aqui a linha. Entrei aqui no meinho. Entrei aqui no meinho. E prendo com um ponto baixo. Subo cinco correntinhas. Um, dois, dois, três, quatro e cinco. Ajeito a minha pétala aqui, gente, que ela tem que ficar encurvadinha, bonitinha. E pulo um ponto de base e prendo no próximo. Venho aqui e prendo aqui com um ponto baixo. Venho aqui com um ponto baixo. Subo com duas correntes. Novamente. Uma. Duas. Deixa eu soltar um pouco da linha aqui. Do barbante. Viro o meu trabalho. E começo tudo de novo com onze pontos altos. Tá vendo? Um, dois, três. Gente, eu vou terminar aqui e volto pra falar com vocês. Eu vou seguir dessa maneira. Fazendo... Eu tô na terceira pétala. Eu vou seguir assim até a sétima pétala. Quando eu chegar na sétima, pra ir pra oitava, eu volto pra falar com vocês. Tá bom? Vou finalizar aqui. Já volto. Terminei, pessoal. Então, eu fiz as minhas sete pétalas. Né? Ajeitei bonitinho aqui. Agora... E prendi, né? Do jeitinho que eu tinha falado. Prendi aqui no meio. Agora, eu estou indo para a oitava. Então, eu vou seguir da mesma forma. Cinco correntinhas. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Só que agora, ao invés de eu prender aqui no meio, como eu fiz nas anteriores, eu vou prender aqui no meio. Em cima desse ponto alto marrom aqui, mais escuro. Que é o primeiro ponto alto aqui. Ao invés de eu prender pela frente, eu vou prender por trás. Então, eu vou abaixar esta pétala. E vou prender, vou mostrar para vocês aqui, aonde eu vou prender. Opa! Calma aí, deixa eu ver certinho. Aqui. Aqui, ó. Em cima, dentro daquele ponto de base que eu mostrei, em cima daquele ponto alto. Então, eu vou puxar aqui, e vou prender com um ponto baixo. Isso. Então, ficou preso assim. Vou subir mais duas correntinhas. Por que duas correntinhas e não três? Porque, como eu prendi com um ponto baixo, ele já serve como a primeira correntinha. Então, ficaria uma, duas, três. Incluindo o ponto baixo, entendeu? Então, eu subi as duas correntinhas, viro o meu trabalho. E, dentro desta argolinha, que é a última argolinha. Ela aqui, ó. Vou colocar onze pontos altos. Então, vamos lá. Dois. Dois. Cinco. Sete. Oito. Nove. Dez. E onze Onze pontos altos Viro o meu trabalho novamente E o mesmo esquema Abaixo aquela pétala Entro aqui no meinho, gente E prendo Prendo, deixa eu ajustar aqui de novo Prendo com um ponto baixo Deixa eu puxar aqui um pouquinho Terminei Então ficaram oito pétalas Deixa eu ajeitar essa pétalazinha Então ficaram oito Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito E agora, como que eu vou fazer? Puxei aqui um pouquinho Vou vir por trás da pétala Por trás Vou puxar esta argolinha Deixa eu dar uma ajustada nela Só pra poder prender E vou puxar aqui pra trás da minha pétala Tá vendo? Puxei aqui pra trás E já vou subir Cinco Cinco correntinhas Um Dois Três Quatro Cinco Pra poder fazer as argolinhas Pra poder fazer a próxima A próxima camada, né? A próxima pétala Na parte de trás Agora Eu vou vir na minha pétala Seguinte E aqui onde eu fiz o ponto baixo Eu vou prender As minhas correntinhas Então eu vou passar aqui, ó Ó, gente, ó Deixa eu ver se... Eu vou vir aqui Por baixo, ó Saí lá atrás Não prendi em nada Tá vendo? Só passei por trás aqui, ó Por baixo Já vou puxar a minha pétala Laçar e puxar Tá vendo? Opa Perdão, gente Eu acho que eu não mostrei não Vou fazer de novo Vou entrar aqui no cantinho dela Não vou passar entre nada Só mesmo aqui por baixo dela, ó Aí aqui eu laço Tá vendo, gente? Já lacei, ó E vou puxar pra frente Assim Opa Lacei pra frente Laço E prendo com um ponto baixo Tá vendo, ó Apenas Prendi nesse ponto baixo aqui Com um outro ponto baixo Vou subir cinco correntinhas Uma Duas Três Quatro Cinco Mesmo esquema Deixa bem soltinho o ponto Tá bom, gente? Venho na próxima pétala Entro aqui Por baixo dela, ó Não prendi nada Só puxo o fio que tá lá atrás Preso no meu dedo Lacei Prendi com um ponto baixo E vou fazer mais cinco correntinhas Três Quatro Cinco Ó Vai ficando dessa maneira, gente Tá vendo? Vai ficando as argolinhas aqui, ó E você vai prender assim Em todas as pétalas Entre Cada pétala Você vai prender Com um ponto baixo Prende com um ponto baixo E faz cinco correntinhas Quando eu chegar na última Grupinho de cinco correntinhas Eu volto aqui com vocês Pronto, gente Acabei Então, gente Pra dar certinho Vocês tem que ter grupinhos aqui De cinco correntinhas Vocês tem que ter oito grupinhos Sempre tem que ser oito Oito pétalas Oito grupinhos de correntinhas Se não der oito, gente Tá errado Tem que ser oito Então, vamos prender aqui Eu vou prender Para fechar aqui Para finalizar Bem no pezinho Aqui da onde eu comecei Tá vendo aqui, gente? Ó Bem no pezinho E fecho com um ponto baixíssimo Aqui Vou caminhar Para dentro dessa argola Com um ponto baixo Finalizei com baixíssimo Então, começo com um ponto baixo Laço Puxo um Puxo dois Vou subir apenas uma correntinha Agora, eu vou laçar E aqui dentro desta argola Eu vou colocar sete pontos altos Vamos lá? Vamos lá Então, vamos lá Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Coloquei sete pontos altos Faço uma correntinha E termino com um ponto baixo Ela vai ficar assim Arredondadinha Venho para a próxima argola Termino com um ponto baixo Começo com um ponto baixo Então, fiz um ponto baixo Uma correntinha E sete pontos altos Uma Opa Escapou Um Um Quatro Sete Fiz os sete pontos altos, termino com uma correntinha e finalizo com um ponto baixo Novamente, vamos para a outra argolinha Começa com um ponto baixo e uma correntinha Então, gente, como que fica? Você sempre vai começar com um ponto baixo, uma correntinha Sete pontos altos, uma correntinha e um ponto baixo Então, no início é um ponto baixo e uma correntinha No final é uma correntinha e um ponto baixo Eu vou finalizar aqui essas oito argolinhas e já volto aqui com vocês Acabei, gente Então, foram oito pétalas Que deu aqui certinho Agora, a gente vai fechar Só que eu faço de uma maneira um pouquinho diferente Ao invés de eu vir aqui bem no pezinho aqui embaixo E prender com um ponto baixo e já subir as correntinhas Eu não pego aqui na frente, eu pego por trás Então, eu venho bem no pezinho aqui atrás Bem no pezinho Puxo aqui minha argolinha aqui na frente Aqui Opa, escapou Peraí que eu vou fazer de novo Vamos lá Vou prender aqui no pezinho Vou puxar essa minha argolinha aqui Lá pra trás Tá vendo? E já vou subir Cinco correntinhas Então, uma Duas Três Quatro Cinco Aí ela fica assim Tá vendo? Vou vir aqui Deixa eu virar assim pra mostrar pra vocês Tá vendo aqui na próxima pétala Esse ponto baixo aqui E esse ponto baixo Então Eu vou prender Nesse pontinho aqui Onde parece um Vzinho Tá vendo? Parece um V Eu vou passar a minha agulha aqui E aqui E vou prender também com um ponto baixo Então, calma lá Então, vamos lá Deixa eu ver Olha lá Eu vou pegar aqui Lá naquele Vzinho que eu falei pra vocês Veio aqui E venho aqui Calma aí que eu vou É meio chatinho de colocar Mas dá Tá vendo? Olha lá É o Vzinho Vou laçar E puxar E vou laçar de novo E puxar Prendendo assim Com um ponto baixo Vou subir mais cinco correntinhas Um Dois Três Quatro Cinco Vou para a próxima pétala E prender da mesma forma Venho aqui no Vzinho Tá vendo aqui, gente? O Vzinho Então, venho aqui Prendo aqui Passo por baixo E passo por baixo Opa Acho que vocês não viram, né? Que eu erguei a mão Então, peraí que eu vou de novo Então, eu venho aqui, gente Ó Peraí Venho aqui Neste Vzinho aqui Nessa perninha E na próxima perninha E na próxima perninha aqui Pronto Laço Puxo Laço de novo E prendo com um ponto baixo Subo mais cinco correntinhas Três Quatro Cinco 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 E vou fazer da mesma forma Em todas as pétalas Fazendo assim com que dê Oito grupinhos de cinco novamente Vou terminar aqui E já volto com vocês Acabei Agora Eu vou fechar da mesma forma Quando eu fechei aquelas outras correntinhas Vou prender bem aqui no pezinho Bem aqui, ó Opa E vou fechar com um ponto baixíssimo Isso, gente Agora Eu vou caminhar Pra dentro das argolinhas Com outro ponto baixíssimo Ficando assim E vou subir Três correntinhas Agora eu vou subir três Por quê? Porque eu não comecei com um ponto baixo Eu comecei com um ponto baixíssimo Quando eu começo com um ponto baixo Eu subo duas correntinhas Quando eu começo com um ponto baixíssimo Eu subo três correntinhas Então vamos lá Uma Duas Três Essa é a última volta Da flor No meu caso Eu estou Eu vou fazer essa carreira aqui Com Com o marrom Como uma terceira pétala aqui Porque Como é pra fazer um jogo de banheiro Que da Como é que chama? Do tapete lá Primavera e tudo Pode colocar a flor que quiser Mas a cliente escolheu essa flor Então nesse caso Eu vou seguir dessa forma Pra depois colocar as folhas Tá bom? Então subi três correntinhas E vou colocar aqui dentro Mais quatro pontos altos Totalizando cinco Então lá Um Dois Três Três Quatro Quatro Cinco Duas correntinhas de separação Laço Vou pra próxima argola Aqui E faço mais cinco pontos altos Um Um Dois Opa Três Quatro Cinco Duas correntinhas de separação Laço E vou para a próxima argola Fazendo cinco pontos altos Duas correntinhas de separação E assim sucessivamente Vou caminhar desta forma Até o final do trabalho Até completar a volta toda Tá bom? Vou completar a volta E já venho aqui Acabei gente E ficou desta forma aqui A primeira pétala A segunda camadinha aqui E a terceira Olha que lindo que está ficando Gente Já arrematei Já arrematei também Tá? Aí quando vocês sinalizarem Vocês fizeram aí As duas correntinhas Prende na terceira correntinha Com ponto baixíssimo Que eu prendi aqui no caso E Vem caminhando ali Faz o arremate De acordo De como você já faz Já está acostumado a fazer Agora A gente vai prender a pérola A flor acaba aqui Então vamos prender a pérola Vou apertar aqui mais um pouquinho Gente Para ficar bem fechadinho Então calma aí Aí Tá bom Como a minha pérola é grandinha Então não precisa apertar tanto Como que eu faço? Lembra desse fio que eu deixei aqui? Então Eu divido ao meio Né? Em três fios para cada lado Deixa eu abrir aqui É facinho Gente Não enrosca não Viu? Pronto Vou passar Os três fios na agulha Calma aí Meio chatinho Mas dá Deixa eu ver Se aponto aqui Se está melhor Calma aí Nossa Pelo amor de Deus Gente Do céu Não estou conseguindo passar Acho que deu Opa Deu Deu Pronto Vou passar aqui Por trás E sair aqui na frente Pronto Pode puxar Sem medo Gente Vou pegar a minha pérola Então E vou passar Eu gosto de passar com agulha Tem que ser uma agulha bem fininha Né? Senão não entra Acho mais prático Coloquei Vou vir na direção oposta Aqui do lado Ó E vou Lá pra trás Tá vendo? Ó Vou puxar aqui atrás Pode tirar a agulha Ó Então Ficou assim Esses dois fios aqui Vou vir aqui E vou dar um nó Pode apertar Viu gente? Pra poder ficar bem justinho Aqui na frente Vou dar um segundo nó Pra ficar bem preso Vou finalizar Com um terceiro nó Desse jeito Agora eu vou cortar Essa ponta aqui Porque essa ponta Ficou tudo fora de ordem Tá vendo? Eu vou cortar certinho Calma aí Pronto Lá ficou certinho Vou colocar Numa agulha bem maior E vou passar tudo aqui E vou passar por dentro Pra poder esconder A linha Então vou passar aqui Por dentro desses pontos altos Passe por quanto vocês quiserem Não tem problema não Aqui Vou puxar Pra ficar bem preso Pra não ter perigo de correr Eu terminei aqui Tá vendo? Deixa eu vir pertinho Então eu vou voltar Só que eu não vou entrar aqui Vou entrar Um atrás E vou Colocando por baixo Aqui Como eu fiz agora Deixa eu finalizar aqui Puxa Pronto Ó Tá vendo? E vou cortar Bem rente Calma aí Aí gente Nem parece, né? Olha que belezinha Olha que lindo Que tá ficando Agora Eu vou vir com as folhas Com a folhinha, né? Eu vou usar esse verde Mais escuro Eu vou fazer A folha de uma cor E depois No tapete Eu vou usar o verdinho Mais claro Então vamos lá Tirar as coisinhas Pra ela Pra ficar mais fácil Opa Continuo Com a minha agulha 3,5 Viu gente? Eu gosto de usar Agulha 4 Nos tapetes Eu já falei isso, né? Vou deixar um espacinho Aqui, ó Um fiozinho Pra baixo Aqui Calma aí Deixa eu só Vou dar um pouco O foco Isso Vou laçar Opa Vocês nem viram, né? Aqui, ó Vou laçar E já Puxar aqui E prender, ó Aperta bem, tá gente? Isso Deixa eu dar uma puxadinha aqui Opa Assim Então ficou presinho Então ficou presinho Vou ver Em qualquer um Desses buraquinhos aqui, gente Qualquer um aqui Desses vão Que tem aqui Então como que eu vou fazer? Um ponto baixo Já vou começar Com um ponto baixo Opa Assim Vou subir Cinco correntinhas Uma Duas Três Quatro Cinco Vou vir No mesmo cantinho E prender Com um ponto baixo Ficou assim Agora eu vou subir Oito correntinhas Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Vou vir No mesmo lugar E prender Com Gente, peço desculpas A vocês Porque eu tava Fazendo aqui E de repente A câmera parou Porque a memória Do celular encheu Mas daí Eu já arrumei lá Apaguei algumas coisas Enfim Então finalizei aqui, ó Mas eu vou começar Novamente com vocês Deixa eu só fazer aqui, ó Eu fiz o que? Eu fiz o ponto baixo Deixa eu tirar a agulha Fiz ponto baixo Cinco correntinhas Ponto baixo Oito correntinhas Ponto baixo Cinco correntinhas Ponto baixo Pra poder formar aqui A primeira camadinha De flor De flor não De folha, perdão Agora eu vou fazer Quatro correntinhas Um Dois Três Quatro E vou para a próxima Agulinha aqui Pro próximo espacinho, ó Vou laçar Eu vou laçar não Aqui não laço, perdão Vou entrar aqui Com um ponto baixo Então eu vou laçar agora Aqui e puxar Deu um ponto baixo E vou fazer cinco correntinhas Uma Duas Três Quatro Cinco No mesmo espaço Ponto baixo Vou fazer agora Cinco correntinhas Um Dois Três Quatro Cinco Cinco não Vou fazer oito, gente Seis Sete Oito Vou no mesmo espaço E prendo com um ponto baixo Calma aí Vou subir agora Cinco correntinhas Um Dois Três Quatro Cinco E mais uma vez Fechar com um ponto baixo Ficando desta forma aqui Tá vendo que bonitinho que fica, gente? Fica uma gracinha, ó Agora Continua Quatro Correntinhas Um Dois Três Quatro Vou fazer mais uma com vocês aqui Pra vocês pegarem bem Entro com um ponto baixo Subo cinco correntinhas Uma Duas Três Quatro Cinco No mesmo espaço Entro com um ponto baixo Subo oito Subo oito correntinhas Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito No mesmo espaço Ponto baixo E subo cinco correntinhas Um Dois Três Quatro Cinco No mesmo espaço Ponto baixo E quatro correntinhas E quatro correntinhas Dois Três Quatro E começo No próximo espaço Então vai ficar desta forma aqui, gente Tá vendo? Vou terminar a minha volta E já venho mostrar pra vocês Como que ficou A nossa flor Terminadinha Já volto Pronto, gente Acabamos Olha que linda Que ficou a nossa flor Caracol Depois vocês finalizam aqui Com um ponto Baixo Baixíssimo E faz o arremate Esconde por dentro Dos pontos altos Como vocês estão acostumados A fazer mesmo E olha que linda Que ela fica, gente Tá vendo? Que coisa mais delicada Mais graciosa É muito lindo, gente Eu tenho duas prontas aqui E se eu não me engano Preciso de oito Gente, espero que vocês tenham gostado Dessa videoaula Espero que a gente faça mais aulas juntos aí E é isso Que Deus abençoe vocês Que vocês tenham uma ótima manhã Uma ótima tarde Uma ótima noite Em nome do Senhor Jesus Fiquem todos com Deus A paz do Senhor Deus os abençoe E fui! Tchau 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 Tchau